Oh, eu to com um vazio Tá filmando? Caraca! Vise de Code by Paramore O cara Vai lá Vai um, dois, três Peraí que eu to arrumando o cabelo dele Não chora não Tipo é foto ou é vídeo É vídeo Ah então Doce Flore Flore Fá Oh, a gente tem que tirar nossa foto, velho Pô, a gente tem que tirar nossa foto, velho A gente tem que tirar nossa foto Domingo Oi Oi Se der tomando vai tomar piada E você não beija o cinciseiro Não, eu já falei pra ele, não vai fumar mais não Não, nem pode ser mãe Não, não pode ser mãe E aí Eu já falei pra ele, não vai fumar mais não Calma, peraí de fumar, cara Você já parou? Mas pode, pode? Não, tem que tirar foto, velho Mas tá fumando Tchau, tchau.